Alô pessoal, estamos aqui novamente para falar um pouco mais de assuntos relacionados à saúde. Você sabia que a técnica EFT pode melhorar a sua performance e as crenças limitantes do seu trabalho? Aquilo que faz que você não consiga evoluir, crescer no seu trabalho, crescer na empresa no qual você administra? Vamos estudar? Alcançar seus objetivos, removendo seus obstáculos internos ao sucesso, como medos, crenças limitantes, dúvidas e bloqueios monetários. Devemos cobrir com um monte de terra, incluindo o que causa esses bloqueios, como identificá-los e como garantir que eles não voltem. Como determinar até que ponto os bloqueios de sucesso estão te segurando no seu negócio? Por que o medo do sucesso é tão comum quanto o medo do fracasso? Que tipos de experiências muitas vezes causam esses bloqueios da parte financeira em você? Como liberar permanentemente essas crenças limitantes que o retém em seu negócio? Existem técnicas poderosas para identificar os bloqueios de sucesso que você pode ter para objetivos específicos. A verdade é que em um grau ou outro, todos os empreendedores lutam com bloqueios como esses e a maioria nunca os supera. Isso vai resultar em que eles nunca alcancem o nível de sucesso que são capazes e nunca percebam seus sonhos de prosperidade, que também são de liberdade e realização. Outros são capazes de alcançar diferentes níveis de sucesso, mas não conseguem subir de nível, devido a uma crise de confiança, um medo de algum tipo ou um misterioso bloqueio interno que eles simplesmente não podem colocar em suas mãos. E assim, eles permanecem presos atrás desses bloqueios, incapazes de alcançar as metas maiores e mais emocionantes que estabeleceram para si e em seus meios e em sua vida. Essa é a má notícia. A boa notícia é que com os recursos certos, as técnicas certas, qualquer bloqueio de sucesso pode ser superado. Você merece viver a vida de seus sonhos e realizar todo o seu potencial. A única coisa que te impede de ambos são os bloqueios internos ao sucesso, como o medo, as crenças limitantes e as suas dúvidas. Faça as técnicas EFT. Então, pessoal, a técnica EFT é uma técnica especial, a técnica da liberdade emocional. Essas crenças limitantes que fazem com que as empresas ou os empresários ou você, que é um trabalhador, que quer evoluir dentro do local e você acha que você não tem condições, que o dinheiro que você recebe não é satisfatório, você tem como se livrar disso. Porque essas crenças que te limitam, que te fazem bloqueios, fazem com que você não evolua e não cresça. Faça suas perguntas, se assim desejarem, que eu logo, logo responderei. Não deixo ninguém sem resposta. Pessoal, ajude esse canal, porque nós ajudamos a quem precisa com alimentos. No mais, muito obrigado por assistir ao vídeo. Luz e paz a todos. Um grande abraço.